O Unibh está cheio de alunos talentosos. O Eliezer é do curso de letras e toca violino na Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Olha só! Eliezer Gomes é estudante de letras do Unibh e violinista da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Quando surgiu esse... quando você despertou esse interesse pela música clássica? Eu nasci no Ceará e lá na década de 70 surgiu o projeto Espiral de Instrumentos de Cordas do Brasil. Centro de Formação de Instrumentos de Cordas do César do Ceará. E lá foi introduzido o ensino coletivo de violino a nível nacional. E aí eu iniciei lá com 12 anos de idade com o professor Alberto Schaffer. De lá até hoje já fazem 37 anos. E por que você escolheu o curso de letras? Eu sempre gostei das humanas, das artes. E sempre tive curiosidade de conhecer a literatura brasileira, os escritores brasileiros, os escritores portugueses. Ter essa relação com esse universo da literatura. Na sua opinião, o curso de letras e a música clássica, eles são complementares? São duas linguagens, né? O escritor escreve, o compositor de música escreve também. Então, para o músico dar esse significado, você tem que tocar, executar um instrumento. Existe um estigma de que os jovens não gostam de música clássica e isso tem mudado. Qual é a sua opinião sobre isso? Bem, tem mudado sim. Eu sou vila indígena da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. A gente tem aquela série de concertos no parque. O que eu vejo é que a cada edição do concerto no parque, o número crescente de jovens nos prestigiando. Eu acho isso fantástico. Eu acho fantástico você tocar com o público que nunca viu, nunca escutou uma música clássica. E o nosso repertório também tem trabalhado com muito cuidado justamente para atrair a cada edição um número maior de espectadores nesse alvo. Você tem familiares que também tocam? Como é a relação da sua família com a música? Eu tenho três filhos homens. Um faz universidade de música. E o mais novo, que é o Júnior, ele toca violino. Está com 15 anos. Eles me viram tocar desde quando nasceram. Eu ninei todos eles com violino. E para você, o que significa a música na sua vida? O que a música é para você? Ah, significa uma vida. E é uma coisa que eu faço com muito amor. E é uma coisa que eu faço com muito amor.